Oi! Eu sou a Mela! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode morfar em tudo que eu quiser! Morpho! Morphe agora em um carro de corrida! Morpho! Morphe agora em um carro de corrida! Parado aí mesmo, Orpho! O quê? Esse não é o Orpho! Esse é o Morpho! Desculpa, Morpho! Eu sempre confundo vocês dois! Qual é qual, afinal? Morpho é vermelho e o Orpho é verde! Ah, claro! Eu sabia! Bom, o verde está causando muitos problemas na minha cidade! Ah, não! Nós vamos encontrá-lo, senhor policial! Ótimo! Quando encontrá-lo, leve-o pra longe da minha cidade, tá bom? Sim! Ah! Isso é muito estranho! O quê? Ah, não! É o Orpho! Olha, Morpho, ali! É o Orpho! Ah, não! Vamos atrás dele agora! Morpho! Ah! Não! Não me deixe aqui! Temos que tirar ele de lá agora! Morph em um carro de bombeiro! Obrigado, Morpho! Mas o Orpho fugiu de novo! Temos que encontrá-lo! Muito bem! Tá tudo pronto pra começar a construir! Hihihihi! O quê? Não! Para! Por favor, não faz isso! Hihihihi! Ali está ele! Ah, não! Vai cair! Morph em um robô, Morpho! Morpho! Morpho fugiu de novo! Eu ainda não encontrei o Orpho! Onde mais eu posso procurar? Um helicóptero! Eu posso procurar o Orpho lá de cima! Ah, não! Orpho é o helicóptero! Morpho é o helicóptero! Ah, não! Socorro! Alguém me ajuda! O Morpho pode te ajudar! Morpho! Beleza! Olha, Morpho! É o Orpho! Ele está ficando cansado! Eu tenho uma ideia de como a gente consegue tirar ele da cidade! Ah, não! Ah, mas eu não acredito nisso! Como assim? Ah! 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 Ah!